Depois de uma pequena pausa para férias, o Pantel do Benfica está de regresso ao trabalho para começar outra vez a treinar e para se preparar para a nova fase da temporada onde espero que continue a vencer e a convencer. Hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre este regresso ao trabalho e destacar aqui os pontos mais importantes. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canada. O Pantel do Benfica regressou hoje ao Seixal para retomar o trabalho e preparar o que ainda falta a jogar neste ano de 2022 e preparar a restante temporada, no qual vai ter vários desafios. Porém, a equipa de Roger Schmidt naturalmente está ainda a meio gás, não tem todo o Pantel disponível. Apesar do regresso da maioria dos jogadores, o técnico a mão não vai poder contar com o Alexander Ba, que esteve a representar a Dinamarca no Mundial do Catar. A seleção dinamarquesa despediu-se na fase de grupos da competição, mas o jogador do Benfica vai ter aqui uns dias extra para poder descansar e preparar-se para o que resta da temporada. Além disso, há também a ausência dos 5 jogadores que ainda estão no Mundial, os 3 portugueses, António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, que estão por Portugal e que se qualificaram para os 4 de final, depois de ter ultrapassado a Suíça e vão enfrentar Marrocos, e também os argentinos, Otámen Dias ou Fernandes, que estarão fora dos trabalhos também, uma vez que a Argentina também está ainda em competição. A verdade é que houve dois treinos no Seixal, Roger Schmidt puxou pelos jogadores e procurou fazer com que os jogadores voltem à melhor forma possível, para que depois no regresso à competição demonstrem toda a sua qualidade e consigam somar aqui mais triunfos e mais resultados extraordinários para o nosso Benfica. Após 10 dias de descanso, o Pantel do Benfica regressa assim aos treinos e Roger Schmidt teve logo uma bonitíssima no primeiro dia, com o regresso aos treinos de Fede e Couchens, o Mário Norueguês recuperou de uma lesão muscular e finalmente está apto para dar o seu contributo à equipa. É sem dúvida um regresso muito importante, um jogador que sempre que jogou demonstrou muita qualidade e muito provavelmente deve ter alguns minutos no particular que vamos fazer antes do regresso à competição. Será então estes dias muito importantes para o Mário Norueguês recuperar os seus indícios físicos, voltar a demonstrar a sua qualidade e muito provavelmente Roger Schmidt vai lhe dar muitos minutos. Pode ser aqui um excelente reforço agora para os próximos jogos do Benfica. Para além dos jogadores que estão no Mundial e que participaram nesta competição, há também aqui um jogador que falhou estes dois treinos de regresso ao Benfica, o avançado Rodrigo Pinho, que está a contas com uma amiga da Lita e portanto não estava disponível para regressar aos treinos. O experiente avançado deve regressar aos treinos brevemente. Mas enfim, depois deste regresso ao trabalho, aquilo que a gente também quer ver é o Benfica em ação e vamos poder fazer isso mesmo dia 11 de dezembro, onde vamos ter um particular com o Sevilha no Estádio Algarve. Esse jogo vai ter transmissão televisiva na Sport TV 2 e vai começar às 5 horas, partida no qual vamos estar a acompanhar aqui no canal e vamos reagir a ela. Mas os jogos a sério vão ser mesmo no dia 17 de dezembro, às 19 horas, num confronto entre o Benfica e o Mourairense, no qual as águias vão procurar a qualificação para os quais final da Taça da Liga. Estes próximos dias, obviamente, vão ser muito importantes para começar a ter novamente aqui ritmo competitivo, preparar aqui este jogo em Mourairense de Cónigos e que vai ser imprescindível para tentarmos conquistar o máximo de troféus possíveis e, portanto, agora aos treinos no Seixal vão ter que ter aqui um ritmo bastante elevado para colocar toda a gente em boa forma e preparados aí para os próximos desafios e que sejam apenas e só vitórias do Benfica. O Benfica está a fazer todos os esforços para manter Alex Grimaldo, mas o acordo para a renovação não está fácil de ser concretizado. O lateral espanhol termina o contrato no final da temporada, sendo que em janeiro é livre para assinar por qualquer outro clube e, consciente das dificuldades deste dossier, a direcção encarnada já começa também já a pensar em algumas alternativas caso não consiga chegar mesmo a um acordo com Alex Grimaldo. Um dos nomes que tem sido apontado é Milos Kerkhez, lateral húngaro de 19 anos que joga no Aze Alkmaar e que Roger Schmidt conhece bem desde os tempos do PSV Eindhoven. O jovem lateral está avaliado em 7 milhões de euros e tem contrato com o clube holandês até 2026. Este jovem jogador de 19 anos conta com 26 jogos pelo Aze Alkmaar com 1.995 minutos disputados, 3 golos marcados e 5 assistências. Tem sido uma das boas surpresas desta temporada no campeonato holandês e é então aqui um jogador no qual o Benfica tem debaixo do olho. Há outro nome que também está a ser avaliado, este um jogador um pouco mais experiente, mas também bastante jovem ainda, com 22 anos. Abner Vinícius, do Atlético Paranaense, que tem contrato com o clube brasileiro até 2024 e está avaliado em 8 milhões de euros. O lateral brasileiro de 22 anos conta com 52 jogos em 2022, tem 1 gol marcado, 6 assistências, 4.166 minutos disputados. É um jogador que já é titular no Atlético Paranaense há 3 temporadas e tem jogado com muita frequência, sempre com números simpáticos. É aqui um lateral que também parece ter aqui algum potencial e seria uma boa aposta para o Benfica, caso seja necessário mesmo um reforço lateral e Grimaldo saia no final da temporada. Arishe Ferrovic esteve convocado para a Seleção Suíça no Mundial e acabou por marcar a presença na goleada de Portugal frente à Seleção Helvética por 6-1 nos etapas de final onde ele acabou por entrar na segunda parte. Ele, depois do jogo terminar, abordou um pouco sobre a sua situação e o seu futuro. Ele que está emprestado pelo Benfica ao Galatasaray, mas tem surgido bastantes rumores de que a equipa turca pretende devolver o jogador e ele acabou por reconhecer que não está nos seus planos um regresso ao Benfica. Não está nos meus planos, o Benfica está a jogar muito bem e eu quero jogar. É isso o mais importante. Foram 5 anos maravilhosos e acho que não. Nunca vou dizer não. Cheguei ao Benfica, um grande clube, gostaria, mas vou para um lugar onde possa jogar. Acabou por reconhecer o avançado Helvético. No entanto, o avançado acabou por reconhecer que gostava de voltar ao clube se tivesse espaço para jogar. Não porque não queria, desejo o melhor ao Benfica. Vi como jogam. Claro que torço pelo Benfica. Este ano tem de acabar no Marquesa festejar. Acho que o meu tempo já foi. Ok, todos querem jogar no Benfica, mas o meu tempo já passou. Não quero voltar porque quero estar num clube em que vou jogar. Voltar não é uma opção para mim. Acabou por reconhecer então Aris Sheferovic, que deve ser aqui um caso a resolver no mercado de inverno, caso realmente haja aqui uma saída do empréstimo do Galatasaray. Uma questão que pode ficar resolvida é German Conti. O América Mineiro está decidido em manter o central argentino no seu pantel e o futebolista contra atualmente ligado ao Benfica até 2024 tem praticamente tudo acertado com o Clube Belo Horizonte. Os responsáveis do emblema brasileiro procuram chegar a acordo com os encarnados para um novo empréstimo. Adiantou o jornal brasileiro o tempo. O central argentino de 28 anos foi emprestado ao América que ficou no 8º lugar na última edição do Brasileirão até ao final deste ano civil num acordo que contempla uma opção de compra do passe. No entanto, o clube brasileiro pretende renovar o empréstimo e não avançar para uma contratação em definitivo. Conti-se com o Benfica no verão de 2018 e saiu em janeiro do ano seguinte com empréstimos ao Bahia, Atlas e América Mineira. Apesar da estrutura do Benfica esta dá prioridade a uma transferência definitiva para German Conti uma vez que o jogador não conta para o pantel um novo empréstimo pode ser aqui uma solução de recursos caso não haja nenhuma proposta de transferência em definitivo para resolver aqui um caso de um sedentário do pantel das águias. Amigos, se és novo aqui no canal ou ainda não fizeste por alguma razão não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o 5 minutos ao Benfica é muito importante contar com o teu apoio nesta comunidade e deixa também na caixa de comentários qual é a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar e deixa também as tuas expectativas sobre o que é que vai ser a 2ª fase da temporada do Benfica. Acreditas que vamos ter muito sucesso? Estou muito curioso para saber a tua opinião. A equipa sub-23 do Benfica venceu ontem na visita ao Mafra por 1-0 reforçando a liderança da Série B da 1ª fase da Liga de Revelação um grande golo Rodrigo Matos num remate de pé direito ao canto superior da baliza aos 16 minutos decidiu no campo Dr. Mário Silveira. O jogo ficou também marcado por uma grande penalidade assinalada contra o Benfica aos 39 minutos Lucas Gabriel bateu o castigo máximo mas Ricardo Ribeiro defendeu o penalti. Na 2ª parte Hugo Félix esteve perto de fazer o 2-0 para o Benfica rematou à barra aos 62 mas acabou por não haver mais alterações ao marcador. Este resultado permite ao Benfica ampliar a vantagem na liderança da Liga de Revelação se manda agora 21 pontos mais outro construiu o 2º classificado que perdeu com o Farense e o Estrela Amadora 3º ambos contra os pontos. Qualificação histórica a equipa de basquetbol do Benfica continua a realizar uma excelente campanha europeia e os comandados de Norberto Alves garantiram o lugar no play-in da Liga dos Campeões. Em casa as águias bateram por 84-71 o Riga na 5ª jornada do Grupo F da Liga dos Campeões. Apesar de uma boa entrada do adversário letão os encarnados foram para o intervalo na frente por 4 pontos 42-38 na 2ª parte a formação comandada por Norberto Alves esteve sempre em vantagem e isso é um triunfo muito importante. Ben Romden e Aaron Bossert estiveram em destaque no Benfica ambos anotaram 18 pontos. A equipa de Norberto Alves ainda vai lutar na última jornada pelo 1º lugar do grupo que dá acesso direto aos 8º de final da prova. No handball Benfica Montpellier discutiram o desafio da 5ª jornada do Grupo A da EHF European League e foi triunfo para os galeses por 24-26 num jogo intenso muito competitivo e acabou por ser decidido nos detalhes. A partida no Pavilhão da Luz pautou-se pelo equilíbrio e ao intervalo registava-se um empate a 12. No segundo tempo reentrou melhor a formação gaulesa mas as águias reagiram e empataram a 16-26. O Montpellier cavou uma diferença de 3 golos a 7-20. Chema Rodrigues parou o jogo e o coletivo respondeu conseguindo um 20 igual. No entanto vários erros não forçados do Benfica acabaram por decidir a contenda num 24-26 final. Com este triunfo o Benfica mantém o 4º lugar do Grupo A com 4 pontos somados nos 5 jogos de petalho. Amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e deixa na caixa de comentários esta é a que regressa aos treinos. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este foi no 5 Minutos da Benfica. Saudações benficistas.